Olá, seja bem-vindo à Escola da Elétrica, Anderson Campos por aqui. E a gente está aqui hoje na feira Intersolar, aqui no Expo Center Norte. Eu estou com o Daniel aqui da Frônios e a gente vai explicar, ele vai passar uma dica para vocês agora sobre o inversor solar, o que é, para que serve, aonde que ele funciona aí no nosso sistema solar e mais algumas dicas. Vou passar para ele aqui, Daniel, por favor, fica à vontade. Olá pessoal, então, esse aqui é um inversor solar, o que ele faz? A energia solar é captada pelos módulos fotovoltaicos e ela é injetada nesse inversor, a parte de corrente contínua. E o que esse inversor faz? Ele vai pegar essa parte de corrente contínua, transformar em corrente alternada e jogar isso na rede da concessionária. Ele vai injetar potência na rede da concessionária para que você tenha uma diminuição no valor da sua conta de energia no fim do mês. Então você tem lá um consumo seu na sua residência e você tem uma potência sendo injetada pelo inversor da Frônios, vindo de uma energia solar, uma energia limpa, renovável, fazendo com que a sua conta de energia venha muito mais barata e até, quem sabe, venha sem valor nenhum de kWh a ser pago. Agora é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para você, uma dica para quem vai fazer dimensionamento, quem trabalha com projeto e vai fazer o dimensionamento do inversor. Eu sei que tem muita coisa que a gente tem que considerar, mas se a gente puder enxugar e dar três dicas ou um breve resumo de dimensionamento desse componente. Certo, então, para você dimensionar o inversor para a sua instalação, primeiro você precisa definir quanto de potência, potência ativa em kWh você precisa ter. Então, por exemplo, os inversores Frônios variam de 3 a 27 kWh. O que isso significa? Que você vai ter lá no seu telhado, na sua casa, placas solares, módulos fotovoltaicos, cada módulo tem um valor de potência, geralmente em torno de 350 watts. Então, você vai definir, vamos supor que você use 10, então você vai ser 3.500 watts. Então, a gente tem inversor tamanho de 3 kWh, 4 kWh, 5. Então, você define a potência que você precisa e o inversor Frônios associado a essa quantidade de potência que você vai gerar através da energia solar. Seria, essa acho que é a principal dica. E aí você tem que verificar parâmetros de corrente, de tensão. Então, na folha de dados dos módulos fotovoltaicos, vocês possuem essas informações. Não, legal. E também a gente vai deixar em algum lugar aqui no vídeo, na descrição ou nos comentários, o site da Frônios, que lá tem bastante informações legais, catálogos. Você que trabalha com o projeto, provavelmente você já tem até esse dado, mas é importante você ter. Se você não tiver, a gente vai deixar aqui, já entra lá, baixa, lá tem todas as informações técnicas para te ajudar no dimensionamento. E a gente vai dar um corte no vídeo, a gente vai mostrar um sistema muito legal de monitoramento web que a Frônios tem. É um opcional, pelo que o Daniel me explicou aqui antes da gente fazer esse vídeo, é um opcional que você pode colocar no inversor e fazer o monitoramento dele online. Então, se você trabalha com projetos ou consultoria e vende o sistema, você pode fazer o monitoramento para ajudar o seu cliente, como consultoria, e tem uma série de coisas. Então, a gente vai dar um corte agora e eu vou voltar mostrando para vocês como é que funciona isso. Bom, então agora a gente vai mostrar como é que funciona esse sistema de monitoramento online da Frônios. Vou pedir para o Daniel explicar aqui, então vou passar para ele aqui, vamos lá. Então, pessoal, o monitoramento da Frônios é multiplataforma, ou seja, é um site que você pode utilizar um tablet, você pode utilizar um celular, você pode utilizar a televisão, no final a gente pode mostrar. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma instalação que você consegue analisar o consumo que está sendo gerado na instalação agora, por exemplo, essa residência está consumindo 1,22 kW de potência. O inversor Frônios está gerando 1,85 kW. Então, o que está indo para a rede é um saldo de 636 kW, que você vai poder comercializar esse saldo com a própria concessionária, ou na verdade ter isso como crédito, ou seja, vamos supor que no próximo mês você não tenha um consumo ideal, porque choveu muito, foi época de inverno. Então, você sempre vai estar utilizando esse valor nas próximas faturas. Então, basicamente, ele mostra esse consumo, e existem alguns parâmetros que você pode verificar no monitoramento da Frônios, são parâmetros elétricos. Você pode, por exemplo, analisar o dispositivo, no caso é um Frônios primo, que é o nosso modelo. Você pode observar, por exemplo, a corrente contínua, a potência total e a tensão contínua. Então, você pode, por exemplo, vamos trocar para a corrente alternada. Então, você consegue observar, por exemplo, a corrente de saída do inversor, junto com a potência gerada. Então, no gráfico você tem a parte verde, a corrente, e você tem a tensão também sendo gerada. Então, são, desculpa, corrente contínua e corrente alternada. Então, são parâmetros que você pode observar no inversor, no caso aqui é a potência também, pontualmente. Então, você consegue analisar isso no dia, no mês, no ano, qual foi essa média de valor de energia gerada. Então, assim, esse aqui é um pouco do sistema, tem muita informação que ele vai extrair aqui, tá? Tensão, como ele já falou, tensão, corrente, por períodos, por dias, meses. Pode ser relatórios, né, automáticos, manuais, relatórios diários, semanais, mensais, indo direto do seu e-mail automaticamente, para você ter uma gestão pontual da tua instalação, sem se preocupar em entrar no sistema para analisar isso, né? Não, show de bola. E o Daniel falou para mim também que a gente consegue exportar isso para Excel, né, para planilhas, a gente consegue fazer uma exportação para ter esses dados depois. E, assim, você viu aqui tudo isso num tablet. Você pode verificar no tablet essas informações, também no smartphone, numa televisão. Vou até pedir para o nosso videomaker mostrar aí. A gente consegue visualizar tudo isso numa televisão também, monitor, enfim. Basta você ter um navegador, basicamente, né, Daniel? Isso. Só precisa de um sinal de internet, porque ele é um site, né, ele não é um software. Então, como ele falou, do smartphone, do computador projetado numa TV, você sempre vai conseguir em qualquer parte do mundo. A gente, por exemplo, estava olhando aqui uma instalação lá nos Estados Unidos. Então, qualquer parte do mundo com a internet, você consegue monitorar a sua instalação. Então, é isso, pessoal. Obrigado, eu quero agradecer pelo Daniel. A gente está aqui no estande da Frônios. Excelência, eu fiz cursos, treinamentos e eu posso falar, é uma marca de muita qualidade. Então, se você trabalha com projetos, vendas, né, então fica a nossa recomendação. E, Daniel, eu quero agradecer aí pela... Obrigado, eu quero agradecer a sua oportunidade de divulgar a nossa empresa e divulgar, não só a empresa, mas uma solução que tem ganhado muito o nosso mercado de solar, né? Show de bola, pessoal. Então, é isso aí. Obrigado aí. Não esquece de deixar o like aí para ajudar o nosso canal. E vamos para cima. Um grande abraço. Um grande abraço.